15 vargas, tá lotando ali pra dentro 4 da tarde, 30 minutos Chegando o vantijo aí, mais um série 21 21, 140 aí Chegando aí Olha o moedigento aí Só tá dando série 21, é tantos jumbus aí Eu nem sei mais quais ser repetido Se não é, deixa o like, se inscreve no canal, valeu Segundo informações, 15 embarca aí 21, 140 é o que liga Ele não tá tão cheio lá dentro Que o moedigento vai embora A pontijão, janeirão é assim 21, 140 Tá um piado grande aqui Tá um piado grande Mais uma edição geral daí Pra quem Tá refrigerado O escritório tá fechado É a fila pra eu ir embora É a fila pra eu ir embora E agora tu são, ó É galera Vou botar do outro lado aí É o moedigento lá dentro Chegou vazio 15 pessoas E aqui E aqui As encomendas Tijão da massa Tudo encomenda aí, né As caixas Vem, né Vem, né O som aí Vem, né O som aí e barcos, lotando ali pra dentro, agora vamos encher esse outro bagageiro aqui, aí vamos tá bem, olha que legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.. E o embarque continua 4h40, 10 minutos aí de embarque Tomemala 14 minutos Os Os casal Isso aí do Guantirão É Iguatu, São Paulo É a linha A cachorrada tá solta É o copo do momento Pulei, pulei Onde tem isso aqui, galera Pulei, pulei, pulei Obrigado.